Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto e quando eu voltar vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará Falha, falha e falhará Falha, jovem! Sejam muito bem-vindos a mais uma Octofeira do comunismo brasileiro. Birutubers e Toilders, vocês se amam, vocês é amigo, vocês estão na camisa da amizade, abraçem-se, abraçem-se, mande oi pro Birutuber, Birutuber mande oi pro Toilders, tá? Todo mundo se ama aqui nesse canal, tá? Pegue o seu Omeprazol, pegue o seu Pantoprazol, porque hoje meu amigo o Gimo vem forte, hoje o Gimo é hard, é pesado, tá? É um negócio revoltante. Mas, João, que Gimo é esse, João? Estamos com mais um vídeo aqui do Pteoro Brasil e eu quero agradecer antes de tudo. Olha essa caneca linda, jovens. Olha essa caneca linda. Sabe quem que me deu essa caneca? O próprio Tássio. O próprio Tássio, do Pteoro Brasil, me mandou essa caneca porque eu elogiei a caneca num react e ele me mandou uma caneca de presente. O Tássio é uma pessoa maravilhosa, o Anderson é uma pessoa maravilhosa, todo mundo do Pteoro é lindo e maravilhoso. Então, um beijo a todos eles, porque, porra, como ajuda o tio a trabalhar, né? Esta semana, pra você que não acompanhou, o Brasil tem várias excrescências, né? É cada jabuticaba, meu amigo, é cada tomada de três pino que é difícil de tolerar. Uma das piores delas são os nossos monarquistas. Mas os nossos monarquistas, eles têm um costume de longa data que é mamar nas tetas do Estado brasileiro. Oi, Laudêmio! Pra quem não sabe, a população de Petrópolis, até hoje, tem que ficar alimentando parasitas, tá? Alimentando parasitas. Né? É... O Laudêmio é um percentual sobre valor venal de transação de imóvel, tá? Quando tem uma escritura de direitos que rola lá em Petrópolis, né? E que as pessoas pagam e que vai pra quem? Sabe pra quem? Pra antiga, né? Família real, tá? Dá mais de um milhão por ano, tá? Tem gente que fala que dá até cinco milhões por ano, tá? Só de um imposto, de uma taxação, né? Pra poder manter parasitas do Estado brasileiro. Laudêmio e filha de militar fingindo ser solteira com 60 anos de idade, casada a 40, recebendo pensão os 2 a 80 km por hora. Né? Mas no cu dos outros é uma delícia. Então, o senhor deputado Orleans e Bragança fez uma próstata. Qual que é a proposta? É o Pacto Caracu. Ele fez uma linda proposta de acabar com a Justiça do Trabalho. Por que será? Será que é porque nós estamos num momento em que a gente tá voltando a descobrir os casos de trabalho análogo à escravidão? Porque eu quero contar um segredo pra vocês, gente. Antes de eu começar o react. Vocês acham que 2023 é o ano que tem o maior número de casos de trabalho análogo à escravidão dos últimos 15 anos, porque eles aumentaram de janeiro pra cá? Não, né? Não. É porque eles voltaram a ser combatidos. A gente passou 4 anos... ...de boa. Sem olhar essas bobagens. Por que será? Quem estava no poder? Estava no poder quem a Folha de São Paulo, esta semana, disse que poderia dinamizar a política brasileira, o bolsonarismo. É esse tipo de gente que Dona Folha e os jornalões adoram transformar em uma escolha muito difícil parte 2. O inimigo continua sendo bom senso. Só neste começo de ano agora, já quase mil pessoas foram tiradas de condições análogas à escravidão. Porém, se você não investiga, não tem crime. Vocês já pararam pra pensar isso? Que se não tiver justiça do trabalho, se não tiver auditor fiscal do trabalho, não tem crime trabalhista? Essa é a parte que fica ali escondido atrás dessa próstata maravilhosa. Vamos ao vídeo. Na República, República Federativa do Brasil, há um deputado federal chamado Luiz Felipe de Orleans e Bragança que, além de autoproclamar-se príncipe, quer extinguir a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, principal órgão de combate aos casos de trabalho escravo no Brasil. Que timing e que cara de pau, não é não? Dava pra fechar o vídeo aqui, né? React de hoje é isso. Now the world don't move to the beat of just one drum Autoproclamado príncipe quer acabar com a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho na hora que a gente tem, em 15 anos, o maior índice de descobertas, não de prática, do crime de trabalho análogo à escravidão. Saudades, Robespierre. Saudades, Robespierre. De tudo aquilo que não vivemos. Meu amigo, tá? Antes de eu entrar aqui, eu quero mostrar uma reportagem pra vocês, que saiu na Câmara, tá? Onde o mesmo bonito tá trabalhando. Deixa eu aumentar aqui, pra colocar aqui. Eu não vou ler ela toda, não, mas vou só colocar aqui um pouquinho pra vocês verem. Brasil bate recorde de trabalho escravo e deputados sugerem proposta, força-tarefa e até CPI. O Ministério Público do Trabalho apresentou, nessa quarta-feira, dia 29, durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos na Câmara, números alarmantes de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Força-tarefa, alterações legislativas e até uma comissão parlamentar de inquérito estão entre as iniciativas dos deputados para enfrentar o problema. Outra iniciativa proposta é extinguir e não ter mais nada. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Pereira, informou o resgate de 918 pessoas em condições degradantes de trabalho de janeiro a 20 de março. Número recorde em um primeiro trimestre nos últimos 15 anos. Tá? Ou seja, a gente tinha chegado num número ruim, tinha tido um pedaço de combate a isso. Golpe, bolsonarismo e agora. Tá? Número recorde nos últimos 15 anos. Eu quero pegar um outro pedaço aqui. Tá? O trabalho escravo contemporâneo existe em todo o território nacional. Não há uma exclusividade de região, de estado ou de segmento econômico. Informou. De 1995, quando foram criados os grupos especiais de fiscalização móvel, até 2022, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Tá? Ou seja, é isso que eles querem combater. Né? Porque se não tem fiscalização, aí meio que pode, né? Olha que beleza. Aí meio que pode ter trabalho, né? Olha só. Tá? Aqui, só vou colocar aqui. Os casos se sucedem tanto no campo quanto na cidade. Entre os mais recentes estão os resgates de 207 pessoas em vinícolas no Rio Grande do Sul, de outras cinco pessoas em montagem do Festival Lollapalooza em São Paulo. Quero lembrar pra você também, né? A fábrica de açúcar Caravelas. A fábrica chama Caravelas. O interior de São Paulo também foi pega com trabalho escravo. Mas vamos ver o que é que eles estão fazendo. Pereira cita registros de degradação com o uso de choque elétrico, spray de pimenta e várias modalidades de tortura. Várias modalidades de tortura. E aí a gente tem no Brasil um deputado autoproclamado príncipe que quer extinguir a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Ô bicho. As coisas que eu queria falar aqui, mas que eu perderia meu réu primário. É primário sim, confio. Nós estamos no meio, Anderson, de várias apurações de muitas pessoas que estão sendo libertadas de um trabalho análogo à escravidão que a gente sabe na prática que é escravidão mas eu já falei isso sobre um corte a gente usa a expressão trabalho análogo e não usa a expressão escravidão do ponto de vista da lei do ponto de vista do direito porque a escravidão ele era um regime que você tinha uma proteção do Estado a pessoa ou um outro ser humano era uma propriedade ela era um objeto do direito de alguém como é um carro, como é uma casa como é essa minha caneca aqui então você tinha todo um regime jurídico construído sobre isso esse regime jurídico não existe mais existe um regime jurídico que aperfeiçoou e camuflou algumas dessas violências Obrigado aperfeiçoou e camuflou alguma dessas violências gente a justiça burguesa é uma bancada de negócios para a burguesia justiça burguesa é justiça para o burguês e injustiça para o trabalhador é simples assim sendo um pouco mais técnico a forma jurídica é uma forma sobredeterminada que é determinada pela forma econômica e também por outras formas da superestrutura o que significa dizer? significa dizer que o modo de produção e a sociabilidade burguesa determinam a justiça burguesa a justiça mostra a sua face mais cruenta ao pobre, ao negro às populações originárias, ao LGBTQIA+, enfim a nós e mostra o seu rosto sorrindo de crimes pode, está proibido, mas se quiser pode para quem está no topo e isso é escamoteado no céu de igualdades do liberalismo a verdadeira igualdade é do branco e do negro do rico e do pobre do homem e da mulher dormir embaixo da mesma ponte existe no coração de quem acredita existe no coração de quem acredita a prática material é outra o povo de verdade é escondido nesse P maiúsculo ideal que só existe na letra fria da lei que continuam sendo perpetradas inclusive com o apoio da lei mas mas aquela questão de você obrigar ou de você ter alguém trabalhando para você sem receber um salário só em troca de comida ou só em troca de um abrigo isso é ilegal e é por isso que nós falamos em trabalho análogo à escravidão e essa semana a gente já abordou algumas vezes aqui eu sei que é um tema muito pesado é um tema que olha é difícil eu peço até desculpas aqui para vocês eu peço desculpa para o Anderson que eu sei que foi um tema que já já exauriu inclusive emocionalmente ele em alguns momentos gente eu reagi ao corte deles sobre a questão do trabalho escravo no Rio Grande do Sul cara e porra velho olha para mim eu só posso imaginar eu só posso imaginar eu só posso imaginar eu não tenho essa vivência e muito pesado muito difícil mas é preciso te falar é preciso te falar porque se a gente vê o acúmulo e os caras tem a pachorra a pachorra de subir no púlpito e falar olha ideia aqui chega igual o mesquito e fala assim aqui ó vou dar uma ideia braba ideiazinha braba aqui para vocês se nós acabar com essa porra aí já imaginou Zé? Nufi já imaginou? sabe assim a pachorra dos caras sabe a pachorra nós estamos falando só no primeiro trimestre de mil pessoas que foram encontradas que foram encontradas aí o cara chega e fala do alto do seu terninho super bem cortado pago com laudêmio pago com dinheiro público e se por ventura nós eliminássemos a justiça do trabalho tira a cartolinha põe o monóculo porra meu irmão foi foi algo que a gente comentou aqui no chat antes inclusive foi uma sugestão dele a gente trazer essa notícia aqui e antes de entrar na própria notícia olha o timing de novo de novo depois da vinícola gente o Sakamoto o Sakamoto é um cara que trabalha com trabalha o análogo escravidão e escravidão contemporânea há muito tempo inclusive tem ótimos artigos dele sobre isso essa reportagem aqui do Leonardo Sakamoto de ontem antes de ontem da sexta-feira dia 17 uma operação de combate à escravidão contemporânea resgatou 212 trabalhadores do plantio de cana de açúcar em Goiás eles estavam alojados em Intubiara e Porteirão em Araporã em Minas Gerais e atuavam para a mesma prestadora de serviços que fornecia mão de obra a quatro fazendas e uma usina prestadora de serviço que fornecia mão de obra a quatro fazendas e uma usina nota aqui o padrão vocês já viram também que quando chega na questão do Lulopalus é uma prestadora de serviço quando chega nas vinícolas é uma prestadora de serviço por que que é uma prestadora de serviço porque o cara que está contratando o dono da usina o cara que é o burguesão mesmo se você terceiriza o crime meu amigo você não está cometendo ele e na hora que dá ruim você levanta as mãozinhas aqui ó manda o pilatão e fala assim pode trazer traz a pocinha de água pro tio eu lavo minhas mãos eu lavo as minhas mãos capaz nós capaz né prestadora de serviço não a gente não tinha a menor ideia disso né eles simplesmente chegaram pra nós e nos ofereceram a prestação dos serviços terceirizados e vocês podem ver de acordo com o nosso contrato que o nosso contrato em momento nenhum falava de escravidão olha que loucura ninguém assinou um contrato falando que era escravo aí você pega a letra fria da lei você acha que se chamar esse cara a lida chama esse cara a lide olha que beleza chama então a empresa usina lide o advogado da usina vai chegar lá com seu lindo terno parando seu carro caríssimo vai botar o raibã em cima da mesa e vai falar assim meritíssimo somos tão vítimas como eles somos tão vítimas como eles note este contrato apenso aos autos da página tal a tal neste contrato está perfeitamente claro que cabe a contratada a recolha de todas as necessidades legais a contratante pagou religiosamente as suas prestações confiando na ilibada reputação da contratada quem é a verdadeira vítima que os escravizados ou o industrial que está aqui sendo exposto ao opróbio público você entende gente como é que funciona é assim que isso funciona tá a terceirização é usada para escamotear a responsabilidade do mandante do crime do mandante do crime ah João mas isso é o direito brasileiro qualquer direito burguês qualquer um e todos eles qual o direito burguês João sim esse é o maior resgate de 2023 batendo o recorde dos 207 escravizados do vinho de Bento Gonçalves você está vendo o nível do negócio que a gente está chegando a gente está batendo recorde em cima de recorde porque é óbvio a justiça do trabalho e o ministério público do trabalho são órgãos independentes da polícia mas eles dependem muito das operações da polícia federal e da polícia rodoviária federal eu não sei o que esse povo andou fazendo polícia federal e polícia rodoviária federal como que estava mesmo né cara polícia rodoviária federal durante o mandato do Bozo vocês lembram gente da polícia rodoviária federal tentando prejudicar a votação porque eu lembro não faz tanto tempo assim você lembra deles fazendo câmara de gás porque eu lembro não faz tanto tempo assim né olha só né e depois quem aparelha é o PT né é uma loucura né acuse-os daquilo que você faz coisa que o liberal vem fazendo há muito tempo mas enfim mas enfim né para além disso a gente tem que lembrar também né que os auditores do trabalho são uma categoria que meu amigo como sofre como morre como é morto o que tem de auditor do trabalho assassinado é uma enormidade eu sou do sertão mineiro eu sou do centro-oeste subindo um pouquinho chegando no norte o pau ainda como de um jeito pior ser auditor do trabalho tem que ter meu irmão tem que ter meu irmão bagos monstruosos aí viu porque puta que pariu nossa tem que ter uma coragem cara porque é um trampo que não tem segurança nenhuma os cara manda matar os cara manda matar tá e além disso tudo ainda assim são uns camaradas muito abnegado que vão para tudo quanto é canto que peita que entra dentro da carvoaria que entra dentro do latifúndio que entra dentro do midifúndio enfim que vai aonde o pau tá torando cara Ibama e auditor do trabalho porra meu amigo tá de parabéns tá de parabéns os dois porque fiscal do Ibama e auditor do trabalho cara são heróis do povo brasileiro são heróis sim durante o governo passado uma ou outra coisa mas o que tá pipocando agora o que tá acontecendo agora não aconteceu antes a gente sabe porquê a gente sabe porquê quem tava no governo quem tava aparelhando a polícia federal pra impedir esse tipo de situação e agora tardiamente de uma situação que não deveria ter acontecido nós estamos lidando de novo com isso então nós temos dentro da justiça do trabalho e do ministério público do trabalho que são os promotores de justiça do trabalho a principal ferramenta que coordena e investiga com autonomia mesmo por exemplo que você dependa da boa vontade da polícia ceder os policiais pra essas operações muitas vezes essas operações elas são encabeçadas na parte de organização de receber as denúncias de preparar o flagrante claro que são executados pela polícia mas é dentro da justiça e do ministério público do trabalho e o ministério do trabalho ele ainda tem essa característica que é muito rara no direito administrativo brasileiro que é a imotivação em que sentido que eu estou usando o termo imotivação aqui boa parte do seu trabalho não precisa ser motivado por denúncia por outro órgão por encaminhamento da polícia civil militar rodoviária federal ou rodoviária federal tá então assim os caras muitas vezes ainda tem que se infiltrar e fazem o trabalho investigativo e você acha meu amigo que é fácil você acha que é de boa se entrar dentro do agronegócio se entrar dentro do garimpo se entrar dentro de madeireira se entrar dentro de carvoaria pra ver um solê desse os caras querem grana e os caras estão criados num sistema que matar ou morrer é um fator de menos os caras atiram primeiro e perguntam depois atiram primeiro e perguntam depois é falta de provocação atua por impulso oficial obrigado pela correção no jurídico eu sou um rábula eu não sou formado em direito eu trabalho com direito público trabalho com direito administrativo por causa disso mas esse é o rolê é jagunçaria pura é jagunçaria pura e aí o que que acontece nós temos aí um deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança que se intitula príncipe tem colhido assinaturas para extinguir o ministério público do trabalho e as cortes trabalhistas o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem colhido assinaturas para aprovar uma proposta de emenda da constituição lembrando que a justiça do trabalho ela é prevista na constituição então não é um projeto de lei simples é um projeto de lei que precisa de um quórum qualificado de três quintos dos deputados e dos senadores então é um número um pouco mais alto a maioria dos apoiadores da proposta e isso não surpreende ninguém surpreende um total de zero pessoas é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estados onde ocorreram os casos mais recentes de resgate de trabalhadores em situação análoga a de escravos entre os apoiadores olha só olha só a maioria dos apoiadores da proposta é composto por deputados de Santa Catarai e Rio Grande do Sul estados onde ocorreram os casos mais recentes de resgate de trabalhadores em situação análoga de escravos entre os apoiadores da PEC estão integrantes da bancada da Bíblia da Bala e do Boi Coronel Ulisses do Acre Delegado Fábio Costa Capitão não sei o que Capitão não sei o que Delegado não sei o que Cabo não sei o que Coronel não sei o que Sargento não sei o que Delegado não sei o que e Pastor fulano Quem poderia imaginar Rio Grande do Pilsudski adorei adorei Coronelismo 2 Coronelismo 2 Olha 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 vejam só né chegou o Coronelismo 2 né o inimigo agora é quem o mesmo o mesmo o bom senso o trabalhador olha olha isso que beleza né bala boi bíblia inimigos do povo inimigos do povo os caras estão achando bonito extinguir a possibilidade de combater trabalho escravo qual ligação excusa que é essa qual o interesse por trás porque é difícil né defender isso democraticamente dentro da norma do estado democrático de direito da burguesinha não tem como né não tem como porque que os caras fazem isso porque eles estão um pouco se fudendo porque quando você pega a base de apoio né e aí você pega olha os partidos União Brasil antigo PSL PP PL 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 é o bolsonarismo é são os setores fachos e liberais antessala um do outro né cujos os os currais eleitorais vão ser dessas pessoas que vão ser escravizadas né contra as pessoas e a favor do lucro por quê? porque escravidão dá lucro pra caralho porra não tem que pagar né tem alguma coisa mais barata do que isso da PEC estão integrantes das famosas bancadas BBB bancada da bíblia da bala e do boi então Anderson a gente tá lidando de novo com ó eu achei que eu super ia ser repetitivo porque eu achei que ele não ia ler os nomes que bom que eu li os nomes uma situação e aí os caras estão vendo que poxa se deixar eles vão acabar tirando todos os escravos do Brasil quem é que vai movimentar o agro nesse país cara então eles estão estão fazendo isso e segundo vem logo de quem eu não sei será que na cabeça desse cara a gente fala sempre na 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 abolição da escravatura no Brasil pensa na princesa Isabel aí a gente sabe que é uma uma conjectura são vários eu eu vou esperar o Anderson falar porque eu acho que o Anderson vai vai falar sobre isso tá sobre quem de verdade que puxou essa luta pra frente né inclusive jovens leiam Luiz Gama leiam Luiz Gama cara Luiz Gama é um dos cara quando a gente fizer a nossa revolução cara vai ter estátua de Luiz Gama pra caralho vai ter avenida Luiz Gama pra caralho vai ter universidade Luiz Gama pra caralho vai ter pra caralho vai ter pra caralho apoiem também a ocupação Luiz Gama do MLB tá leiam a antologia do Luiz Gama tá aqui ó eu sempre sorteio esse livro cara Luiz Gama antologia meu irmão tá tá vou inclusive ler uma frase do Luiz Gama que vem aqui atrás tá olha só né eu vou ler a frase de tudo quanto vejo e observo meu caro amigo não me espanto o mundo é uma esfera e a vida um movimento os senhores dominam pela corrupção tem ao seu serviço ministros juízes legisladores encaram-nos com soberba reputam-se invencíveis a luta promete ser renhida mas eles hão de cair hão de cair sim e o dia da queda se aproxima a corrupção é como a pólvora que gasta mas não se reproduz hão de cair porque a nação inteira se levanta e no dia em que todos estivermos de pé os ministros os juízes os legisladores estarão do nosso lado Luiz Gama um trecho de uma carta sua Gazeta da Tarde de 1880 1880 tem 143 anos e a luta continua e a luta continua quem trouxe a abolição pro Brasil de verdade não foi monarca não não foi monarca não a abolição nasce da luta continuada do nosso povo que se tornou nosso povo após ser transplantado aqui contra a vontade tá paz entre nós jovem guerra aos senhores os fatores que levaram aquilo a acontecer assim como são vários os fatores que levaram a monarquia a ser abolida no Brasil a nós termos um golpe de estado que hoje é chamado de proclamação da república e um dos fatores que muita gente pesa ou coloca na ponta do papel o Haiti também muito bem lembrado Fernando a luta haitiana varreu o nosso continente o que tem de revolta no norte e no sul do continente depois da luta dos haitianos é uma grandeza e é por conta da luta dos haitianos que foi feita a política do big stick do cacetão do porretão tá os estados unidos desceram o porrete neles mesmos contra suas populações e em nós todos desde então tá vamos lembrar isso aqui inclusive a própria monarquia eu já vi entrevistas de próprias pessoas que se auto intitulam príncipes regentes dizendo que olha nós caímos porque nós abolimos a escravatura será que ele está pensando que poxa olha que legal abolimos a escravatura derrubamos a monarquia será que se eu restituir a escravidão no Brasil será que eles vão dar de volta o trono pra minha famíliazinha querida eu não sei cara é um timing e é uma má vontade pra com a população brasileira ridiculamente absurdas a gente falou já disso em outros cortes e é incrível que você vai ter pessoas trabalhadores nas ruas defendendo esse tipo de situação dependendo essa perda desses direitos isso aqui é o Goltsy de Overton tá a gente está diante de um novo conceito no Brasil que é o Goltsy de Overton o que é a janela de Overton janela de Overton é uma janelinha bonitinha assim tá que a ideia é que cada vez que você discute um absurdo maior você vai normalizando esse absurdo e a janela de Overton vai aumentando no que você pode discutir no Brasil não é o Goltsy de Overton são dois punhos dentro do cu arreganha o cu prolapsa ele pra fora e fala assim ó não discutir ali galera nós vivemos o Goltsy de Overton é assustador assustador o camarada chegar no ponto de pensar bicho a coragem de chegar em público e falar estamos descobrindo escravos demais precisamos acabar com a justiça do trabalho velho é revoltante num nível a perda de um dos órgãos que é considerado um órgão tem uma crítica fala-se muito em tom paternalista a justiça do trabalho não é que a justiça do trabalho é paternalista é que nós temos ainda alguns direitos que funcionam ou funcionava até uma reforma que eles já implementaram mas pelo jeito essa reforma não tá bastante eles querem realmente é escravizar de novo o pessoal isso é revoltante não é Anderson? tem tanta tem tanta coisa pra falar sobre isso que dá uma dissertação de pós-doc em todos os sentidos eu consigo ir por todos os meios mas eu vou tentar sintetizar porque fim de noite domingão também eu entendo que as pessoas precisam descansar trabalhar porque as pessoas são trabalhadoras o rapaz aqui falou sobre São Paulo que São Paulo teve 146 prisões de trabalho análogo à escravidão em 2023 sendo que mais 70 pessoas elas eram imigrantes então o grande estado provou que a mola propulsora do dinheiro do Brasil da vanguarda tem a sua grande contribuição nos trabalhos análogos à escravidão e aí eu vou tentar recortar rapidamente algumas coisas primeiro que 13 de maio está aí chegando e nós não temos problema com isso mas o movimento negro fala muito bem que é uma falsa abolição por todos os motivos uma falsa abolição que primeiro ela escreveu ela fez uma assinatura num processo que já estava ocorrendo de evasão da população negra para os seus quilombos então quando você tem os quilombos com palmares você tem as pessoas que já estão se revoltando já estão se esvaindo e outra que é muito importante também lembrar que vem a perversidade que com a advento desse capitalismo e a industrialização o que que acontece precisa de mão de obra especializada eu já falei isso aqui na nossa van inocência você imaginaria nossa então pegou os negros escravizados sequestrados e ensinou como estar nas nossas fábricas para que eles pudessem sair de escravizados para funcionários operários papai já está quase acabando filho tá dá oi pro pessoal oi jovem manda pikachu para o tomás o tomás chegou aqui pedindo pikachus está tendo pikachu olha o tanto de pikachu que vai chegar para você agora comeu tudo pode ir lá que o papai já está indo daqui a pouco papai está terminando aqui você está comendo pokémons lendários também que legal comeu tudinho muito bem meu amor um pouco de alívio de felicidade de esperança no meio do mar de merda aqui eu quero mais uma vez parabenizar o Anderson o Anderson é um gigante o Anderson é um gigante cara porque se já dói em mim que consigo ter empatia eu só consigo imaginar este homem com sua longa vivência com sua longa luta o Anderson é um puta jornalista um cara que encabeça projetos foda né eu tenho a mais absoluta admiração pelo trabalho do Anderson e o Anderson é um homem de um conhecimento enciclopédico cara que coloca pontos que a gente tem que pensar muito né vem esse capitalismo aí e troca a escravidão pela escravidão do trabalho assalariado mas qual trabalho assalariado é esse né cara se tem uma coisa que a Oxfam não é é é comunista tá e a Oxfam fez um estudo que no Brasil né pra se chegar a condições minimamente análogas de igual pobreza e igual fodelância um homem ou uma mulher negra precisa de passar por oito a dez gerações pra chegar no mesmo ponto que um trabalhador de igual tal branco está gente não passou ainda da abolição pra cá não passou ainda vocês entendem isso tá nós somos um país brutalmente racista não existe país meio racista que eu me vejo forçado a relembrar mais uma vez a fala de Fanon não existe país mais ou menos racista ou o país é racista ou ele não é racista ou uma sociedade é racista ou ela não é racista se a sociedade é racista tudo já existe mesmo que como norte mesmo que ainda não exista na prática e a gente sabe muito bem que quando a gente pega esses sessenta mil vitimados pelo trabalho análogo à escravidão e a gente pegar uma tabelinha da Pantene meu irmão a gente sabe muito bem noventa por cento o que vai ser né a gente sabe exatamente quem vão ser essas pessoas né eu falei Pantene Pantone sei lá que porra é essa tá você é jovem você sabe eu sou velho eu não sei tá eu uso shampoo da Pantene desculpa eu uso shampoo da Pantone e eu uso a tabela da Panetone e eu como um Pantone na minha ceia é isso que eu faço kkkkk eu sou é louco tá mas a real é que a gente sabe muito bem que além da exploração de classe existe existe a exploração de raça existe a exploração de gênero existe a exploração étnica e várias outras explorações que vão se acumulando que vão se acumulando então a gente tem essa inserção social que é feita ao Deus dará como se deu a inserção social dos escravos libertos é F-style não se deu não se deu se deu também a base do chicote tá merda foda viu mano foda não errado jogaram eles para algo chamado morro falaram você tá vendo esse morro aí que o mato olha tem uma aquilo ali vai ser a sua favela morro da favela é assim que nasce a favela subam e vejam a sua vida e prosperem lá sem água sem luz sem nada vocês se virem no meio do mato porque vocês são bichos animalizados assim como foi em toda a região do país diferentemente para quem já assistiu acho que a tiros em colombarne do marcamur você tem lá o posto os negros ficam no centro da cidade e os brancos fogem dos negros e vão para os locais mais afastados para que os negros ali tem uma certa facilidade que você tem uma estrutura de estado mínimo ali para ele nós negros do Brasil fomos jogados ao relento então a abolição não é uma abolição é uma abolição conclusa a partir daí você tem esse ideário que o europeu era bom o japonês esse homem habla e habla fala bem demais eu só queria falar o tanto que ele fala bem desculpa te interromper Anderson mas assim cara você vai muito direto no ponto cara como ser um comunicador bom para estar nas fábricas ser o operário fazer a construção tanto é que os times de futebol do Brasil eles são construídos a partir dessa visão europeia então você tem os times construídos pelos espanhóis italianos e afins o Luiz Fabri por exemplo que fez o primeiro gol lá no Corinthians é o mesmo cara que foi para o Palmeiras então tinha esse rodízio de europeus e os negros onde entram isso para variar sempre com o seu corpo e com o seu sofrimento lembrando que no começo nem nos times de futebol entrava né internacional está aí para que que criaram o internacional no Rio Grande do Sul por que que criaram o internacional no Rio Grande do Sul porque os caras não podiam jogar os caras não podiam jogar tá nem nos times de futebol nem nos times de futebol o negro só entra no futebol quando eles veem que o negro sabe jogar e o futebol era muito ruim só com aqueles operários europeus e aí você põe o negro qualquer dia eu quero contar uma história aqui no Meteor sobre a Liga das Canelas Pretas é muito sobre isso e isso não foi só aqui também não beisebol nos Estados Unidos basquete e vários outros esportes em vários outros lugares também gente não foi só aqui não gente não foi só aqui não tá por que porque o racismo é uma parte constituinte imbricada é cláusula pétrea do capitalismo o capitalismo se erigiu em cima do cadáver negro quando o imbembe fala do devir negro do mundo é isso tá rugby na África do Sul o o beisebol nos Estados Unidos enfim então eu tô tentando fazer um recortão do que é o Brasil pra que a gente possa chegar eu vou tentar não usar palavras aqui que possam até porque eu tô sem o meteorito sem a minha proteção jurídica da espessura de uma folha de papel mas a canalice é tamanha que você tá falando de uma pessoa por exemplo agora dando um pulo na história você tá falando de uma pessoa que o poder 360 tempos atrás é trouxe uma matéria falando que esse senhor que eu nem quero citar o nome dele ele omitiu mais de 7 milhões em offshore na justiça eleitoral compreende do que a gente tá falando aqui e esse tipo de crime jovens o que que acontece o jovem negro no Brasil é morto morto por portar pipa morto por consertar antena no telhado morto por ser negro e esse tipo de crime o que que acontece crime ocorre nada acontece o mesmo que defende o mesmo que defende a não fiscalização de trabalho análogo a escravidão que não tem análogo é a escravidão sim você pôr uma pessoa numa situação daquela que eu não gosto de ver que as lembranças que vem na minha cabeça são muito fortes e abre gatilhos ruins pra mim mas a gente tá no jornalismo a gente tem que falar sobre isso é a mesma pessoa que faz com que o grupamento que sempre tá querendo ganhar as custas do esforço do outro né sempre tá sonegando eles sempre estão numa linha e num local de precarizar o corpo do outro a saúde mental do outro então é isso que quando a gente vê a França discutindo reforma da previdência mesmo com os extremos ou em o Chile ou aos direitos civis no Brasil nos Estados Unidos é que eu falo gente tem momentos que realmente é muito difícil a gente tá aqui mas na França pode vocês estão vendo os liberals defendendo vidraça francesa vocês viram reportagem falando na grande imprensa quando o francês queima o carro não é terrorismo né por quê lá é chique não pensar em formas de justiça que não seja a justiça do primeiro a primeira fase de Malcom X né aquela fase que você tem ódio é a fase onde é lógico se eu vier aqui falar que tem que ter guilhotina eu vou ser processado e eu não vou ter como me proteger porque eu não sou rico eu não tenho o poderio dessa gente mas o que mais me dói é que tem gente volta a dizer como no corte da França que por um sistema que retirou dela o direito do saber e o prazer de saber que é uma outra questão quando a gente fala de reforma do ensino médio sabe o que a gente tá falando que é tá deixando o povo parar de pensar ele vira uma máquina que produz pro Senai que produz pro Lehmann e afins a gente precisa entender que estudar não é pra ganhar dinheiro ele traz dinheiro porque você vai subindo na sua carreira mas a leitura é mais do que isso a leitura te liberta e a libertação que a leitura te traz ela é perigosa ela é mais uma vez o homem está coberto de razão gente a sociedade passa a ter um filósofo a partir do momento que um bate inchada por dois o sujeito que está preso no ciclo de reprodução reprodução produção reprodução produção reprodução do capital o tempo inteiro não tem tempo o cara que passa num bairro operário passa num bairro pobre passa numa descida de bairro perto de uma favela às 4h50 da manhã você vai ver o ponto apinhado de gente porque o cara tem que sair 4h50 da manhã se ele quer ter a chance de chegar lá às 8h se ele quer ter a chance de chegar lá às 9h ele vai passar o dia inteiro trabalhando sem parar um segundo e vai pegar o busão e vai chegar em casa 8h 9h da noite o dia do cara já teve 16h meu irmão já teve 15h e aí ele vai conseguir sai de noite volta de noite vai conseguir não vai é o engodo liberal da falsa meritocracia não tem mérito nenhum envolvido aqui jovem não tem mérito nenhum envolvido aqui é doloroso porque ser ignorante nos assuntos é bom ser alienado é muito bom porque você só vive como o cavalo da revolução dos bichos você só trabalha todos os dias e morre trabalhando e é isso que um deputado como ele quer jumento não é jumento não é o grande malandro da praça trabalha trabalha de graça nem nome não tem não assusta ninguém é manso e não faz pirraça mas quando a carcaça ameaça rachar que coices que coices que coices que dá saltimbancos jovem um dia ainda vou pegar as letras de saltimbancos pra gente fazer um react analisando saltimbancos porque é espetacular e fala e fala muito da nossa sociedade falava da sociedade da ditadura e fala da nossa sociedade hoje a carcaça vai rachar nós temos que dar o coice nós temos que dar os coices você seja dentro da revolução dos bichos você seja o cavalo que trabalha até morrendo mas mal eles sabem que nós somos os cavalos mas os cavalos que daremos coices e tiraremos ele a força de lá se for preciso eu te amo Anderson porque o que nos liberta é aquilo que eles temem como eu já disse uma vez se tiver que pegar em armas eu e meu povo pegaremos em armas mas somos muito mais perigosos com uma caneta na mão caralho né este vídeo caralho caralho eu não vou não Casas Bahia não Casas Bahia eu vou deixar aqui os os patrocínios jovens que frase né cara que frase que corte é forte muito forte muito forte mas é necessário é necessário é necessário por quê? porque a nossa obrigação histórica o compromisso de cada um de nós tem que ser com a nossa revolução tem que ser com a revolução brasileira tem que ser com a revolução brasileira esse é o nosso compromisso me falaram que é uma zoeira eu sou burro então eu vou deixar porque o que nos liberta fala de novo é aquilo que eles temem como eu já disse uma vez se tiver que pegar em armas eu e meu povo pegaremos em armas mas somos muito mais perigosos com uma caneta na mão esse vídeo é um despatrocínio casas baía além do mascote infantil a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no brasil não acredita? pesquise a biografia do fundador da empresa Samuel Klein e descubra a preocupação com o bem estar das crianças do brasil casas baía ninguém denuncia porque ela anuncia o produtor de conteúdo caralho porra foda foda esse eu não tinha visto não a referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter pela sua compreensão o nosso muito obrigado a mesma é foda né texto jurídico cara que espetáculo obrigado gente obrigado 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 peteoro por existir obrigado tácio obrigado anderson obrigado alvo vru por existir cara por existir obrigado por existir cara é muito importante é um trabalho muito importante ai ai jovens é isso pra hoje tá certo voltaremos com outra octofeira do comunismo beijo no coração de vocês tchau 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 parã 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala joão você tem cupom na boitempo tenho assim disse joão 20 20% de cupom na boitempo joão tem cupom na revolustor tem assim disse o joão 20 a partir de dois postereses você ganha 20% mas joão queria comprar um livro do lavra palavra tem também assim disse o joão 15 15% nos livros do lavra palavra mas joão eu queria um livro do ruptura editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto 15% mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xixê guhan lau xixi por quê? porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso assim disse o joão 20 guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele